Bem-vindos no Qual é a Dica de Hoje, Lilia? Qual é a Dica de Hoje, Lilia? Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim! Olha, 6,5 cm de muita fofura! Para você que é nova no canal, que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo! Espero que as dicas, que a alegria e que o amor invada a tua casa, invada o teu coração, para a gente dividir muitas dicas, tá? Aproveito agora para agradecer as meninas que têm deixado seu like, tá? Têm somado, têm ajudado, obrigada! E para você que não deixou nos outros, vai deixar nesse, ó, gratidão! Vamos lá! A dica de hoje, tá? É esses hair clip, sucesso! Vamos lá? Vamos lá, meninas, porque o assunto agora vai ficar sério. E quando o assunto fica sério, o negócio fica bom, tá? Desse jeito, tá? Esse kit, hair clip, aliás, todo tipo de kit, está muito sucesso, tá? E está vindo um kit aí muito lindo, que eu vou estar mostrando para vocês também, mais uma dica, que as minhas clientes amaram, e eu vou estar trazendo aí, ó, a papeleta. Eu já dei essa dica aqui no canal, 17,5 por 7, gente, 7 centímetros, tá? Eu vou deixar o link dessa dica na descrição desse vídeo, tá? Se você não tem a sua, corre lá para assistir, para você pegar essa dica. Então, vamos lá? Para fazer esse kit, o que nós vamos precisar? Dois apliques, tá? Eu estou usando esse aqui de frutinhas, porque a fruta agora a tendência é vir em alto, nunca sai da moda, né? Três bicos de pato, tá? Aqui pode ser opcional. Um dos bicos de pato, eu estou usando de acrílico, tá? Porém, se você não tiver o de acrílico, você pode estar usando os três encapados, tá vendo, ó? E o biquinho encapado, ele é o de 5,5, tá? 5 centímetros e meio, já deixei ele todo encapadinho. Aí, para o primeiro lacinho, que é o lacinho Chanel, a fita número 2, na medida de 11,5 centímetros. Como eu quero brincar com as cores, então, número 2, na medida de 9 centímetros, tá? Ó, esse aqui é para o primeiro laço, o bico de pato vai... Um aplique vai ficar no bico de pato, nós vamos para o boutique casadinho, na fita número 5, tá? Eu não costumo selar antes de montar, então, você vai precisar de duas fitas, tá? Aqui, eu vou fazer ele duplo, tá, gente? Porque dá um charme, e as minhas clientes gostam quando eu faço assim, tá? 32 centímetros, serão dois pedaços, ó, de 32 centímetros, dois da mesma fita, mas você pode colocar apenas uma, tá? E dois pedaços, ó, de 38 centímetros, na fita número 5, que é de 22 milímetros, tá? Ó, tem a dica, Lili, não consigo casar o laço casadinho. E qual é a dica? Gente, sempre, tá? A fita de baixo, a qualidade, a marca, influencia muito, tá? Muito mesmo. A fita de baixo, ela tem que ser macia, ela não pode ser muito acetinada. Então, você nunca coloca uma fita grossa, tá? Uma fita dura, que a textura, por exemplo, se for temática, e a fita for difícil de armar, pra montar o casadinho, ela não vai ficar. Então, aqui eu coloquei a fita lisa por baixo, e a fita jeans por cima, tá? Então, vamos lá, vamos montar. Aqui, eu vou dobrar no meio, fazer o que eu fiz, ó. Vou fazer uma marcação aqui, vou botar um alfinete. Eu não quero trabalhar com cola, tá? Deixa eu desocupar aqui, ó. Prontinho, bem melhor, né? Eu gosto de ter a visão bem limpa, ó. Você vai fazer essa dobra, tá? Assim, pra dentro, ó. Quando você fizer essa dobra, mesmo elas tendo as mesmas medidas, tá? Vai sobrar, tá? A de dentro, sempre sobra. E pra evitar, tá? Pra evitar que ela fique de dentro, dando aquelas voltas. Dá um... como é que se diz? Ai, esqueci o nome. Você vai fazer isso aqui, ó. Selei, vou trazer aqui no meio. Se você não conseguir achar o meio, você dobra assim que você vai ver, ó. Meio. Aí, nós vamos pegar o alfinete, tá? E vou fazer isso aqui. Tá vendo? Olha lá. Segurei a fita, tá? Ó. Fita tá segura. O mesmo agora eu vou fazendo para o outro lado, ó. Eu vou virar a fita pra dentro. Quando eu viro a fita pra dentro, gente, elas têm as mesmas medidas. Ela sobra sempre, sobra, tá? Sempre. Aí, vem a parte de selar. Eu não gosto de trabalhar com a cola, tá? Por quê? Porque deixa bem grosso, tá? Ó. Prontinho. Feito isso aqui, viu? Olha, certinho, tá vendo? Ali, ó. A fita ficou sem sobra nenhuma. Agora, você vai fazer isso aqui. Marcação. Seguindo. Marcação. Ok. Ó. Agora, você pode fazer isso aqui. Você vai pegar esse lado, vai trazer aqui. E vai pegar esse lado, na mesma marcação, e vai trazer aqui. Tá vendo, ó? Viram? Aí, agora, você vai fazer isso, ó. Você vai colocar um de baixo pra cima, porque nós estamos segurando o botique ao contrário, tá? Dois. Agora, ó. Três. Quatro. Ó. Vou ajeitando aqui. Cinco. Aí, agora, seis. Eu começo por baixo, e termino por baixo. Prontinho. Ele já tá no alinhavo, né? Agora, nós vamos virar. Eu virei, ó. E vou fechar, puxando a linha, ó. Tá vendo? Agora, gente. Eu, geralmente, eu gosto de pegar e gosto de voltar. Mas, esse daqui, eu puxo, porque eu quero fechar bem o meio, ó. Tá? Olha lá. Prontinho. Ó. Isso aqui mesmo, ó. Mas, nessa hora, na hora de você rodar, você tem que observar se a linha, tá? Não está puxando essas partes aqui, ó. Porque eles têm que estar todos eles assim, ó. Tem que estar tudo assim pra baixo. Pra ele ficar bem armadinho, tá vendo? É um boutique muito pequitinho, porém, muito charmoso, tá? Faz toda a diferença. O mesmo, eu vou fazer nesse aqui agora, tá? Eu vou fazer a marcação e vou montar. Esse aqui é o de 38 centímetros, da mesma forma que eu fiz aquele, tá? Eu vou montar e já volto. Prontinho, meninas. Papum. Fiz do mesmo jeitinho ali, ó. Do outro, tá? Tá vendo? Agora, vem o macete. Vamos casar? Ó. Eu vou abrir. Tá vendo, ó? Abrir mesmo, ó. Ali. Essas duas partes, tá vendo, ó. Pra poder tá encaixando o de cima, ó. Ali. Pra poder entrar desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Nossa, desculpa. Olha a velocidade. Vamos lá. Agora, ó. Tirei. Vou deixar bem abertinho. Ó lá. Vou passar cola quente aqui. Feito isso. Eu pego uma ponta e a outra. E vou encaixando, tá? A cola não é só no local da costura, não, hein, gente. Tem que ser como eu mostrei, tá? Ali, ó. E você vai encaixando assim, ó. Vou colocar aqui pra poder dar uma arrumada, tá? É tão pequenininho, que você tem que ir com as pontas do dedo pra arrumar. Muito delicado. É. Porém, gente. É lindo. E é um dos modelos que tem mais sucesso em venda, tá? Olha. Enquanto ele seca. Olha que lindo. Olha embaixo. Isso mesmo. Enquanto ele vai secando aqui. Vamos montando o restante. Vamos lá. Vamos fazer o chanelzinho, ó. Pra fazer o chanelzinho, não tem mistério. Você vai dobrar no meio. Faz uma marcação, tá? Cola quente, bem na marcação. Ponta. Com. Ponta. Olha lá. Vou botar aqui secando. E vou fazer o segundo, tá? Ó. Dobra no meio. Marcação. Tá? Cola quente. Ponta. Com. Ponta, tá? Não aperta essas pontinhas, não. Pra ela ficar bem viradinha, tá? Feito isso aqui, você vai colocar um pouquinho de cola quente aqui. Vou trazer o lacinho aqui. Na parte da marcação. Olha lá. Tá? Agora nós vamos passar um pouquinho de cola quente aqui. Fita número 2, tá? Segurando, nós vamos fazer essa volta, ó. Só pra fazer o acabamento, tá gente? Ali. Aí, aqui, eu vou dar um corte. Olha lá. Tá? Agora nós vamos aqui, ó. Cola quente. Tá vendo? Desse jeito aqui. Ok. Olha que lindo, gente. Prontinho. Vou deixar aqui do lado, secando. Precisa nem deixar do lado. Vamos logo aplicar, ó. Cola quente. Ó. Ok. Eu deixo sempre esse pedacinho aqui, ó. Que é muito importante pra deixar pra mãe apertar. E ele dá um toque lá. Como se fosse a terceira parte do lacinho. Então, o lacinho, o chanel, já está pronto, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, ó. Cola quente. Cola quente. Fita número 2, tá? Esse daqui, eu não dou duas voltas. Por quê? Porque a fita jeans, ela já é grossa. E o laço é muito pequeno. Então, vai ficar bruto o acabamento. Eu gosto de laço delicado, com a suavidade, sabe? Um acabamento mais, como que se diz? Ah, gente. Eu gosto quando as clientes param assim, que elas olham até o detalhe da costura. E finalizo dessa forma aqui. Como não estamos no extrato, como não é um laço, não está se tratando de um laço pesado, esse acabamento aqui, ele tá diferente, tá? Ó. Eu tô fazendo ele dessa forma aqui. Porque olha como que ele fica lindo. Deixa eu tirar só o excesso aqui. Tá? Segurar bem firme, pra voltar com a assistência. Então, prontinho. Olha que lindo. Olha, gente. Ele ficou armadinho o tempo todo, vocês viram? Ó. Depois que coloca, então, ó. Prontinho. Nem vou usar esplay. Agora, e ele é muito mediquinho, tá? Agora, nós vamos colocar o aplique, tá? Aplique de acrílico, Lili. Como que você faz pra poder estar colocando no laço, gente? Tec-bond, pedacinho de feltro, tá? Que fica escondido ali. Tec-bond número 2, tá? Feito isso no feltro, você vai pegar aqui, ó. Pouquinho de cola quente. Você vai colocar assim. Por quê? Porque do feltro para a fita não solta, tá? Agora, do bico de pato, Lili. O bico de pato já é diferente, tá? O bico de pato nós vamos colocar acrílico com acrílico com a tec-bond, tá? Não solta. Então, ó. Desse jeitinho aqui. E vamos colocar agora, tirar o fiapo aqui, na papeleta. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Você vai ensinar a mãe a apertar aqui, tá? Aqui, ó. Nada de por cima do laço, hein? Ó. Desse jeito aqui. Ó. Prontinho. Agora, nós vamos colocar o outro lacinho. E o terceiro lacinho, tá? Tá vendo? Gente, olha que coisa linda. É pra se apaixonar, não é? Tá verão. Tá lindo. Vai ser sucesso. Aliás, já está sendo sucesso em vendas, tá? No vídeo anterior da prévia, eu mostrei pra vocês outros modelinhos. Pode fazer na tiarinha de bebê. Fica o luxo, tá? Muito lindo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, mas muito mesmo, tá? E a mensagem de hoje, Lili. Qual que você vai deixar pra gente? Qual, meninas? Eu vou falar o que o meu coração diz pra falar, tá? Cansa, às vezes dói. Dói até demais. Às vezes sufoca de tanta dor que a gente sente. Viver não é fácil. Eu acredito que não seja. E nem é a intenção. Tem dias que, às vezes, não vão ser muito bons, sabe? Como também tem dias que você não vai ser feliz pra sempre. Tudo é o momento. E o que eu digo pra vocês? Tudo na vida é passageiro. Mas não pare. Não pare. Não pare até você se orgulhar de você. Não aceite que seus dias sejam nublados todos os dias. brilhe, queira brilhar, queira curtir o sol, assim como você tá vivendo a tempestade. Porque Deus está com você em todos os momentos. E ele vai te fazer vencedora. Ele vai te fazer vitoriosa, vitorioso. Ele vai te honrar. Porque quem te colocou nessa luta, te colocou pra dar vitória. Então, ó. Falei com o coração. Só Deus sabe o porquê. Porém, um beijo. A mensagem era outra. Porém, creio que seja necessário essa. Um beijo. Fique na paz de Cristo. Que Deus renove sua força. Renove seus sonhos. Que Deus renove o seu dia. E sua alegria. Que Deus transborde a tua fé. Que ele te mostre. Que grande pode ser o problema. Mas maior é o Deus que a gente serve. Nós não estamos aqui pra falar de religião. Estamos aqui pra falar de fé. E essa fé. Esse amor que eu desejo a você. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Gratidão por você fazer parte de tudo isso.